Olá, alunos do curso de gestão em saúde e do curso de gestão pública, dando prosseguimento aí ao nosso curso aqui do IFAM, né, em metodologia da pesquisa. Damos início, então, agora a nossa segunda unidade, a unidade 2. Então, vamos lá, dando prosseguimento ao curso, né, nós vamos ver aqui na unidade 2, ciência, metodologia, pesquisa e administração, ok, pessoal? Nesse curso, pessoal, a gente vai ver a continuidade, né, da elaboração da proposta do projeto de pesquisa, certo? Então, inicialmente, vamos ver aqui quais são os objetivos, né, do aprendizado nesse curso. Primeiro, ao finalizar essa unidade, você deve ser capaz de definir o conceito de ciência, identificar e distinguir características do conhecimento científico, compreender o que é metodologia e método científico e exemplificar quais são as especificidades da pesquisa científica em administração. Nessa etapa, pessoal, a gente vai entender melhor, né, como é que a gente vai organizar as ideias pra elaboração do tema e da proposta do projeto de pesquisa. Antes de iniciar, né, quero tirar aqui mais dúvidas, por exemplo, eu recebi uma dúvida, né, do José Aparecido no chat, que dizia o seguinte, ó, professor, o texto da unidade 1, ele cita que os ensaios técnicos não utilizam metodologia empírica. Qual seria essa metodologia? Olha, José Aparecido, o método empírico é uma forma de conhecimento, né, que se baseia no relacionamento diário do homem com as coisas, certo? Então, é fundamental pela experiência se utilizando apenas a precisão e a objetividade de um método. A pesquisa teórica, ela é, tradicionalmente, usada no trabalho acadêmico, ok? E se encarrega de analisar a teoria e levantar discussões, independente da aplicação prática, ok? Então, um exemplo de metodologia empírica, talvez isso tenha ficado um pouco na dúvida do que é o empirismo, né, na cabeça das pessoas. Então, um exemplo pra gente entender, né, exemplos de metodologias empíricas, estudo de caso, pesquisa de laboratório, S-pós-facto, né, que são aqueles que ocorrem após a ocorrência do fenômeno do estudo e a pesquisa de campo, entre outros, ok? Uma outra dúvida, né, era do Matheus Nobre Alencar, ele diz o seguinte, ó, gostaria de saber se a temática pode ser relacionada especificamente com o nosso curso ou qual o tema, beleza? Bom, a resposta é o seguinte, pessoal, a temática, ela pode ser relacionada especificamente, né, para o curso. Se você faz na área de gestão pública, é bom que o seu tema veste sobre esta área. Se você faz gestão de saúde, ele, o tema do curso, né, da sua pesquisa, ele tem que ser notificado dentro dessa área. E teve um aluno, não lembro agora o nome, ele é fisioterapeuta, é, assim, o Frank, né, o Frank, ele é fisioterapeuta e ele aí me perguntava, ele diz assim, ó, boa noite, professor, eu gostaria de adicionar uma pequena dúvida em relação ao projeto de TCC, ó. Sei que o assunto deve ser na área de gestão, mas é a proposta do curso, no entanto, o TCC pode ser dentro da minha área de formação? Aí fala assim, ó, eu sou fisioterapeuta, gostaria de ligar a temática, né, que anseia fazer dentro da gestão em saúde. Isso aqui é legal, pessoal. Eu vejo o seguinte, vocês podem utilizar, né, o conhecimento que vocês têm na área de vocês para a elaboração do tema da pesquisa de vocês. É importante que vocês façam essa junção. Até pelo fato de que, pela área que vocês dominam, vocês possam agregar um valor a esse conhecimento e vocês também possam dar uma contribuição, uma ciência dentro dessa perspectiva, certo? Então é importante que vocês façam, elaborem os temas, né, de acordo com a área a qual vocês têm mais afinidade. Então, assim, por exemplo, no caso do Frank, eu vejo uma contribuição muito grande, né, que ele pode dar na área do conhecimento da parte de gestão, relacionando a sua área de atuação, que é a fisioterapia. Então é mais ou menos dessa forma que funciona. É assim que vai se construindo o conhecimento. A gente vai ver na hora de hoje como é que ocorre essa construção do conhecimento e que fique bem claro para nós como é que se constrói, né, a pesquisa científica dentro de um contexto teórico, norteado por ferramentas técnicas e científicas que vão nos dar no final um produto final. E falando desse produto final, é importante ressaltar para vocês que o produto final do trabalho de conclusão de curso de vocês será um artigo que vai ser apresentado mais na frente, um modelo a qual vocês vão ter que utilizar para a elaboração deste produto final, ok? Beleza. Então vamos lá? Muito bem. Então, bem-vindo estudantes agora à segunda unidade da disciplina Metodologia do Estudo e da Pesquisa, na qual a gente vai tratar inicialmente os conceitos de ciência e conhecimento científico, ok? Estabelecendo a diferença que caracterizam ambos os termos. Então vamos lá. Para compreendermos o que caracteriza o conhecimento científico em administração, vamos responder inicialmente a duas perguntas. Primeiro, o que é conhecimento científico e o que é ciência? É interessante isso porque, em geral, as pessoas ainda fazem muita dúvida, tem muita dúvida em relação a isso. O que é conhecimento científico? O que é ciência de fato? Ok? E a gente vai entender melhor isso. Vamos lá. Bom, conhecimento científico. Caracteriza-se por ser um esforço racional para conhecer e sistematizar a realidade empírica por meio de investigações metódicas e sistemáticas. Ok? Vamos lá. Ciência. Ciência refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemático. Em sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico através das pesquisas. Deu para entender, pessoal? Vamos lá. Conhecimento científico. Caracteriza-se por ser um esforço racional para conhecer e sistematizar a realidade empírica por meio de investigações metódicas e sistemáticas. Ok? Ciência refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemático. Em sentido estrito, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico através das pesquisas científicas. Beleza. Vamos entender isso aqui de forma mais clara. Vamos lá. Conhecimento científico, ele é o produto obtido a partir de um método científico. Ok? Você empregou o método científico para obter uma resposta. Essa resposta gerou um conhecimento de uma determinada área. Se a gente for ver, por exemplo, vamos lá. Eu tenho um estudo, eu sou econômica de formação. Então, vamos lá. Eu tenho um estudo que eu preciso entender o comportamento da inflação no Brasil. Ok? Vou usar o método científico para verificar como é que tem se comportado a inflação nos últimos 20, nos últimos 30 anos no Brasil. E aí, quais são as técnicas que eu posso utilizar? Técnicas científicas, modelos econométricos, modelos matemáticos, estatística, modelos de observação, de números, projeções, estimativas. São inúmeras ferramentas que eu posso utilizar, que através dessas ferramentas científicas vão me dar uma resposta sobre o comportamento da inflação. O resultado obtido pelo emprego dessas ferramentas é o conhecimento científico. Então, as pessoas vão saber, você vai desenvolver um conhecimento que vai identificar o comportamento da inflação em um determinado período de tempo. Ok? E ciência? Ciência refere-se ao conhecimento, a qualquer conhecimento ou prática sistemáticos. Ok? De forma mais abrangente, ciência refere-se ao sistema de adquirir o conhecimento. Ok? Então, fazer ciência é a forma de você adquirir esse conhecimento. Ok? Conhecimento científico é o produto obtido por meio das práticas científicas. Fazer ciência é fazer uso dessas práticas. Beleza? Vamos lá. Muito bem, agora que a gente já sabe que há diferença entre conhecimento científico e ciência, vamos agora avançar. Então, deparamos-nos frequentemente em nosso cotidiano com um tipo de pesquisa diferente das pesquisas científicas, que procuram nos ajudar a antecipar ou prever resultados futuros. Quem vencerá a próxima eleição presidencial? Qual a expectativa de vida dos brasileiros? Qual é a marca de refrigir a gente mais consumida? Etc. No entanto, apesar dessas pesquisas possuem técnicas e métodos bem aceitos pelo grande público, o que permitem até mesmo a antecipação de tendências sobre os acontecimentos e comportamentos, elas não podem ser consideradas científicas, pois não satisfaz-se a apenas duas condições. Vamos lá. A primeira, contribuir para o desenvolvimento de um corpo organizado de conhecimento, o conhecimento científico. Segundo, está em conformidade com as premissas de método científico. Ok? Vamos lá. Voltando aqui. Apesar de essas pesquisas possuem técnicas e métodos bem aceitos pelo grande público, permitem até mesmo a antecipação de tendências sobre os acontecimentos e comportamentos, elas não podem ser consideradas científicas, pois não satisfaz-se a menos duas condições. Primeiro, contribui para o desenvolvimento de um corpo organizado de conhecimento. Segundo, está em conformidade com as premissas do método científico. Beleza? Então, o que difere, afinal, essas pesquisas do conhecimento científico? É as técnicas que você vai empregar, certo? Então, para me fazer ciência, eu preciso utilizar de técnicas e ferramentas científicas. Eu tenho que me basear em livros, em artigos, em outras pesquisas, em teorias que possam dar base ao conhecimento que eu vou gerar, e utilizando e empregando técnicas científicas que são replicadas no Brasil e no mundo, certo? Então, esse conhecimento científico, ele só tem validade quando ele... Esses métodos só tem validade quando eles utilizam... Eles abordam essas duas premissas. Primeiro, a contribuição para o conhecimento científico, né? Para o desenvolvimento desse corpo organizado de conhecimento, e está em conformidade com as premissas e métodos científicos. Aí eu posso dizer que realmente essa pesquisa era uma pesquisa científica, ok? O trabalho de conclusão de curso de vocês é um trabalho científico, porque ele vai adotar técnicas e instrumentos da ciência para obter um resultado. E esse resultado é o conhecimento. É assim que a academia gera conhecimento, gera ciência, a partir da pesquisa científica, a partir de técnicas e métodos empregados no meio científico, no meio acadêmico, e tem validade, porque ao término do trabalho de vocês, o trabalho de vocês vai ser avaliado por um corpo técnico altamente científico, que é uma banca. Essa banca vai ler, vai identificar erros, acertos, melhorias, e dar sugestões para que a pesquisa de vocês se torne um elemento fundamental na geração do conhecimento, ok? Beleza. Então, vamos lá. Bom, a primeira condição, né? Primeira condição, contribuição para o desenvolvimento do conhecimento científico, que a gente viu lá atrás. Aqui, ó. Primeira, segunda condição. Primeira condição, contribuição para o desenvolvimento do conhecimento científico. pressupõe a aceitação de um tipo de conhecimento bastante particular, ou seja, que respeite determinadas condições do estabelecimento da verdade, ok? E, adicionalmente, um conhecimento que dialogue e seja aceito por uma comunidade constituída por pesquisadores especializados em um sem número de assuntos e temas específicos. A comunidade científica, que vai respaldar e legitimar esse conhecimento. Isso aqui é muito importante, pessoal. Quando vocês... Vamos lá. Na vida acadêmica, quando a gente escreve um artigo científico, esse artigo científico, ele precisa ser publicado. Nós precisamos publicar o resultado nosso, da nossa pesquisa. Utilizamos lá técnicas, ferramentas, utilizamos material científico, artigos, livros, capítulos de livros, enfim. Montamos todo o trabalho e chegamos a um resultado. Esse resultado é um conhecimento científico. Esse conhecimento científico só vai ser balizado se ele passar por um corpo técnico de cientistas, pessoas da área da ciência, que é a banca científica, ou quando nós submetemos a uma revista científica ou submetemos a um corpo editorial para a publicação de um capítulo de livro. Então, essas pessoas que vão dar respaldo e legitimar o conhecimento obtido a partir dos resultados obtidos pelo nosso trabalho científico, pelo nosso artigo. Ok? Beleza. Essas pessoas compõem o que nós chamamos de corpo científico ou comunidade científica. Certo? Beleza. Então, só vai ter valor esse conhecimento se ele atender, esse conhecimento gerado, né? Se ele atender essa primeira condição. E também se ele atender a segunda condição, que é estar em conformidade com as premissas do método científico. Diz respeito, apropriamente, a um conjunto específico de procedimentos e técnicas que caracterizam o método científico. Identificação clara de um problema ou lacuna. A escolha de certas técnicas e procedimentos para coleta e análise de dados. Utilização de uma linguagem escrita baseada em normas, exatamente a ciência para a comunidade científica. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas coisas. Vamos lá. Primeiro, identificação clara de um problema ou lacuna. Todo trabalho de pesquisa, ele parte de um problema. Ok? Ele parte de um problema. Tem um renomado cientista que falou algo interessante. Ele diz assim, o que move a ciência no mundo são as dúvidas, as perguntas. Então, essas dúvidas, essas perguntas, elas partem de um problema. Então, você tem que partir de um problema para poder identificar, para você encontrar uma resposta para isso, a partir do conhecimento científico que você vai gerar através da sua pesquisa. Então, a identificação clara de um problema ou lacuna. A escolha de certas técnicas e procedimentos para coletar e análise de dados. Não é qualquer técnica. São técnicas científicas, técnicas que são adotadas no Brasil e no mundo. Então, assim, muitas vezes, quando a gente vai desenvolver nosso trabalho científico, a gente lê muitos artigos, muitos trabalhos, e a gente vê diferentes técnicas, diferentes métodos. E tem alguns métodos, algumas técnicas que nos chamam a atenção. Por exemplo, vou falar especificamente da minha área, economia. Muitos dos meus trabalhos, eles são baseados nas técnicas e métodos adotados por outras pessoas em outros lugares no mundo. Por exemplo, no mestrado, a minha dissertação, ela versou sobre a curva de Cusnets ambiental. Simon Cusnets era um teórico economista que levava em consideração uma teoria, que ele dizia que, à medida que aumentava os níveis de renda da população, aumentava também os níveis de degradação ambiental. Isso é, quanto maior o nível de renda da população, maior também era o nível de degradação. Só que alcançava um ponto de máximo, em que a renda não crescia mais e o nível de degradação começava a decair. Isso é interessante. Então, significa o quê? Que para você preservar o meio ambiente, as pessoas precisam ter um elevado nível de renda. E pessoas com baixo nível de renda degradam mais. E pessoas com alto nível de renda protegem mais o meio ambiente. Aí, se a gente aplicar isso, por exemplo, para uma lógica amazônica, por exemplo, qual é o discurso que a gente ouve muito aí? É que se não dermos condições de renda e emprego para as pessoas que vivem dependendo da floresta, elas vão desmatar. Então, a teoria, ela encontra respaldo científico. E aí, surgiram muitos trabalhos para tentar comprovar essa curva, inclusive o meu. Então, o meu trabalho foi um entre os milhares de trabalhos que estão sendo desenvolvidos no mundo para tentar comprovar ou refutar essa teoria. Olha que legal. Então, a questão toda é você escolher as técnicas certas e os procedimentos para a coleta e análise desses dados. Ok? Beleza. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um trabalho científico, muitas vezes a gente replica metodologias e trabalhos de outros cientistas. Ok? E adotam critérios para organização, tabulação e compilação desses dados e essas informações. Beleza. A utilização de uma linguagem escrita baseada em normas amplamente e acessos para comunidades de cientistas. Quando você escreve um trabalho científico, pessoal, você nunca escreve eu penso assim, eu acho isso, eu quero aquilo. Não. Sempre a terceira pessoa. O trabalho versa sobre isso. O estudo pensa desta forma. A análise obtida pelo resultado do trabalho diz isso, isso e isso. Então, sempre na terceira pessoa. A linguagem é na terceira pessoa. E a escrita é a mais escrita científica. Segundo pensamento lógico materialista. O princípio que norteia os pensamentos vis-à-vis. Dado um arcabouço teórico sine qua non. No bojo desta discussão, podemos encontrar diferentes tipos de análises. Enfim, notem que a fala é técnica, ela é científica. A gente não utiliza termos chulos, não utiliza termos comuns, a gente usa termos científicos. Mas você só vai ter esse conteúdo científico se você ler trabalhos científicos. Aí você vai ver como é que a comunidade fala no meio científico. Então, tem que ter uma linguagem e uma escrita baseada em normas amplamente aceitas pela comunidade científica. Que normas são essas? A BNT, as normas das próprias revistas, que elas dizem qual é o tipo de fonte que você vai utilizar, qual o tipo de linguagem, qual o tipo de método, informações que tem que estar no seu trabalho para que ele possa ser aceito pelo corpo editorial. Enfim, é assim que a gente tem que analisar. Então, são duas condições. A primeira condição, lembrando, nós temos que contribuir, o trabalho tem que ter uma contribuição para o desenvolvimento do conhecimento científico. Isso aqui é importante, pessoal. Deixa eu falar, dar uma breve frase sobre isso. Essa questão da contribuição. Não adianta eu fazer um trabalho que seja igual ao do fulano, utilizando os mesmos dados e as mesmas informações, porque isso é uma cópia. Na verdade, eu tenho que, a partir das técnicas, das ferramentas e dos métodos adotados por outros cientistas, dentro de uma outra realidade, utilizando novas informações para tentar gerar um conhecimento novo. Então, tem que ter uma contribuição. Nem que essa contribuição seja apenas no campo teórico. Como eu já vi muitos trabalhos que são revisões de literatura. Revisão da literatura sobre o tema meio ambiente e desenvolvimento sustentável, por exemplo. Aí eu pego vários trabalhos que falam sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável e aí eu discuto com esses autores, dentro do trabalho, o que cada um pensa a respeito. Tipo assim, um artigo, o que pensam os economistas sobre o meio ambiente? Veja, eu não sei. A comunidade científica eu gostaria de saber. Então, eu pego um conjunto de vários trabalhos, de vários pesquisadores na área da economia e eu vejo o que cada um diz a respeito da questão do meio ambiente. E no final, na minha conclusão, eu apresento o meu ponto de vista e digo se eu concordo com A, B, C ou D ou se eu discordo de A, B, C ou D. Enfim, são sugestões de trabalho, ok? Que dão uma contribuição ao conhecimento científico. Então, a primeira condição, contribuição para o desenvolvimento do conhecimento científico. E a segunda condição está em conformidade com as premissas do método científico. Beleza, pessoal? Vamos lá. Bom, o ciclo da pesquisa científica. Primeiro, nós temos aqui a questão da teoria e da observação. Então, nós testamos hipóteses e fazemos generalização a partir das observações. Então, é um caminho de ida e volta, a questão da teoria e da observação. Pela teoria, nós fazemos deduções para as observações. E a partir das observações, nós fazemos indução para a teoria. Mas fica mais claro. Vamos lá. O método científico, né? Então, os pesquisadores procuram, de um lado, propor a explicação sobre o funcionamento da realidade por meio de teorias e hipóteses, ok? Que serão testadas e verificadas no campo empírico, sujeitos a procedimentos dedutivos que partem de teorias e modelos abstratos. Isso aqui é muito importante, pessoal. Olha só. O pesquisador, ele procura, de um lado, propor explicações sobre o funcionamento das coisas, a partir de teorias. O que é teoria? A teoria é um conhecimento que foi elaborado a partir de uma pesquisa científica e que ele pode ser aceito ou refutado, ok? Existem trabalhos que apoiam essa teoria. Existem outros trabalhos que discordam dessa teoria. É que nem o trabalho que eu fiz da curva de Kurnitz ambiental. Tem trabalhos no mundo que não comprovaram a curva. Tem trabalhos no mundo que comprovaram a curva. O meu foi um desses. E tem trabalhos que comprovam que a curva não tem o formato de U invertido, mas ela tem o formato de N. São teorias, ok? Então, existem hipóteses e hipóteses. A questão da hipótese é uma pré-resposta a um problema. Vou dar um exemplo. A questão da gestão pública no Brasil. Aí, problema. Será que os altos salários no setor público influenciam negativamente nos serviços oferecidos à sociedade? É um problema. Qual seria a hipótese? A hipótese é que... Primeira hipótese. Que os salários não influenciam. Ok? Seria um outro problema. Não tem nada a ver com o salário. Qual a outra hipótese? Que os salários realmente influenciam. Pessoas que ganham mais se tornam mais preguiçosas. Sei lá. Ou apresentam um trabalho, ou oferecem um produto à sociedade não muito eficiente. São hipóteses. As hipóteses podem ser aceitas ou negadas. Assim como as teorias podem ser aceitas ou refutadas. Ok? Então, uma teoria é uma ideia. Por exemplo, o Big Bang é uma teoria. Até que encontre algum trabalho que refute isso. Que diga que nada disso é verdade. Enfim. Então, para isso que se faz a ciência. Para isso que se faz a pesquisa. Ok? Muito bem. Procedimentos dedutivos que parte de teorias e modelos abstratos. A gente vai entender daqui a pouco mais sobre essa questão do procedimento dedutivo e indutivo. Por outro caminho, os pesquisadores, a partir de observações da realidade, procuram generalizações com o objetivo de formar teorias e modelos. Ok? Que possam explicar a realidade com a utilização de procedimentos indutivos. Legal. Vamos lá. Agora que chegamos aqui, vamos dizer, no bolo da cereja, né? Procedimento... É, na cereja do bolo, perdão. Olha aí, fiz um trocadilho. Procedimento dedutivo e indutivo. O procedimento dedutivo. Se todas as premissas são verdadeiras, olha lá. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Esse é um método dedutivo. Eu estou deduzindo que se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Método indutivo. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é, provavelmente, verdadeira. mas não necessariamente verdadeira. Olha aí, diferente, ok? Pelo procedimento dedutivo. Toda a informação, o conteúdo factual da conclusão já estava pelo menos implicitamente nas premissas. Indutivo, aqui eu deduzi, agora eu vou pela forma indutiva. A conclusão encerra informações que não estavam nem implicitamente nas premissas, ok? Para ficar mais claro ainda, vamos usar um exemplo, vamos lá. Dedutivo, exemplo 1. Todo vertebrado possui vértebra, certo? Beleza. Todos os cães são vertebrados, opa. Logo, todos os cães têm vértebras. Estou deduzindo, se todos os vertebrados têm vértebras, o cão tem vértebra, logo o cão é o ser invertebrado. Beleza. Exemplo 2. Todo metal conduz eletricidade. O cobre é um metal, logo o cobre conduz eletricidade. É um método dedutivo, eu estou deduzindo. Indutivo, exemplo. Antônio é mortal, João é mortal, Paula é mortal. Ora, Antônio, João e Paulo são homens, logo todos os homens são mortais. Beleza? Ok, vamos agora para a questão dos tipos de conhecimento. Segundo as autoras da Carta Marconi, baseadas em Mário Brugge, coexistem quatro diferentes tipos de conhecimento. Quais são eles? Primeiro, o religioso, o popular, que é também denominado o senso comum, o filosófico, o científico. Cada qual possui um conjunto específico de condições e características. Vamos lá, vamos ver elas. Então, nesse quadro aqui, eu mostro para vocês, por exemplo, as características de cada um desses conhecimentos. O conhecimento popular, ele é superficial, ele é subjetivo, ele é sensitivo, ele é sistemático, ele é acrítico. Vou falar depois, formar mais resumentes sobre cada um deles. O conhecimento científico, ele é real, ele é acumulativo, ele é sistemático, ele é verificável, aproximadamente exato. O conhecimento filosófico, ele é valorativo, ele é racional, ele é sistemático, ele é não verificável, ele é infalível. E o conhecimento religioso, ele é valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável e infalível. Deixa eu falar um pouco com vocês sobre essa questão do senso comum e do conhecimento científico. O que é o senso comum? O senso comum é o conhecimento popular, é o conhecimento que as pessoas adquirem no dia a dia. Por exemplo, você tem... Deixa eu ver aqui, você está com problema no estômago. Ah, eu estou com dor no estômago e tal. Aí a pessoa vem te dar assim, olha, toma aqui esse chazinho aqui, que esse chazinho é bom, melhora, melhora o seu sistema regulatório, tudo mais, vai ficar tudo bem. Aí você toma o sal e realmente você melhora. Beleza. Porque isso é um conhecimento popular. Conhecimento científico. Você vai no médico, o médico diz assim, faz os exames em você, os exames é para comprovar qual é o problema que você tem. Dado aquele problema, ele vai lhe recitar um medicamento. Esse medicamento, ele visa a resolver o seu problema identificado nos exames, ok? Isso aí é conhecimento científico. O médico não está lhe receitando aquele remédio porque, enfim, todo mundo usa, dá certo, então o contigo vai dar certo, ok? Não. Ele está utilizando aquilo ali para informar vocês da questão. Então, ele está te passando porque ele tem um conhecimento científico que prova que aquele remédio realmente resolvia esse problema. Então, olha a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico, ok? Muitas vezes as pessoas falam assim, do senso comum, né? Como era antigamente a questão do mito, né? Ah, a pessoa viu o relâmpago descendo do céu. Ah, é Thor, Deus do trovão e tal. Esse é o mito. Mas aí vem a ciência e prova que não. Ali é um conjunto de nuvens, cúmulos nimbos. Essas nuvens, elas possuem carga negativa. O solo possui carga positiva. Logo, a atração do negativo com positivo forma o fenômeno do relâmpago. Ok? Vamos lá. Ok, nós temos aqui, então, nossos tipos de conhecimento. A questão do conhecimento filosófico. Então, ele surgiu lá atrás, né? Com os gregos, né? Na Grécia Antiga. E também nos países asiáticos, né? Principalmente a China, entre outros países. Esse conhecimento é o conhecimento alicerçado do racional. Então, por exemplo, os gregos antigos, eles se gabavam muito, né? Do seu conhecimento racional, filosófico. Esse conhecimento é sistemático, não verificável e infalível, né? E o conhecimento religioso era aquele conhecimento que, se nos escritos sagrados disseram que pau é pedra, pau é pedra, pau é pedra, acabou-se e pronto. Ele é infalível e não verificável. Então, o conhecimento científico, no século XV, no século XVI, ele encontrou muitas barreiras, né? Inclusive a questão do confronto entre o conhecimento científico e o conhecimento religioso, né? Porque naquela época não podia, assim, de certo modo, não contestar o que havia nos escritos sagrados, que muitas vezes eram entendidos de forma errônea. E aí, com muitos anos, né? Os cientistas foram perseguidos e muitos foram mortos, né? Porque o conhecimento científico contestava, né? O conhecimento religioso. Então, dá pra gente entender. Conhecimento popular é o senso comum. O conhecimento científico é o baseado em acumulação de conhecimento. Ele é real, ele é factual, ele é verificável. O método de técnicas científicas. O conhecimento filosófico, ele é mais racional e ele é sistemático. E o conhecimento religioso é valorativo, inspiracional e sistemático. Beleza. São os quatro tipos de conhecimento. E aqui uma coisa muito importante, pessoal. Eu falei pra vocês que o conhecimento científico, né? Ele se sobressai a outros conhecimentos, né? Mas não quer dizer que o conhecimento científico seja o melhor, né? O conhecimento científico não é melhor do que nenhum outro conhecimento do ponto de vista do seu valor. Mas, inegavelmente, devemos reconhecer que as sociedades ocidentais, ao longo da sua história, elas têm privilegiado esse tipo de conhecimento. E divisão de mundo em detrimento de outros. E isso é uma coisa muito clara, né? Nos dias de hoje. Você vê, por exemplo, a questão da pandemia, né? Existe uma discussão muito grande entre o senso comum e o conhecimento científico. Afinal, a hidroxicloroquina resolve o problema da Covid-19 ou não? O que a ciência diz? Vamos ouvir os cientistas. Os cientistas dizem que não. Ok. Se o cientista diz que não, então essa informação está licenciada em conhecimento científico, que é um conhecimento que é valorizado e reconhecido principalmente pelas nações ocidentais. Beleza? E aí fica essa discussão. O senso comum diz assim, não, se tomar, resolve. Mas a ciência diz assim, isso não resolve nada. Enfim, aí tem essa discussão no meio científico. Porém, a ciência é um conhecimento que prevalece sobre todos os outros conhecimentos. No sentido de nos dar uma resposta factual, real. Para a ciência não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Isso que é interessante. Beleza? Então, o conhecimento científico não é o melhor. Mas ele é o mais valorizado principalmente pelas nações ocidentais. Ok? Escolas de pensamento científico, né? A questão do positivismo e do construtivismo. Que foram duas correntes de pensamento científico que dominaram o mundo lá no século XIX, no século XVIII, no século XVII. Então, a corrente inaugurada pelo filósofo francês Auguste Comte, aí a foto dele, né? Lá no século XIX, denominado positivismo. Ele exerce forte influência na formação das ciências modernas e, em especial, das ciências naturais. Essa abordagem afirma que a existência objetiva ou em si da realidade externa como uma realidade racional em si e por si mesmo e, portanto, afirma a existência da razão objetiva. Olha que interessante. Então, o positivismo, por exemplo, a economia, que é a área que eu milito, né? Ela é considerada como uma ciência positivista. Por quê? Porque ela tenta descrever a realidade de uma forma científica. Então, por exemplo, as pessoas querem saber por que elas perdem o poder aquisitivo. Qual é a razão disso? Está alicerçado em ciência. Como assim? A partir do método científico. A partir da teoria da inflação, a partir de técnicas estatísticas, técnicas matemáticas, a gente consegue prever e explicar por que as pessoas, as famílias, elas têm perda de renda. Isso é uma das muitas aplicações do conhecimento positivista. Por sua vez, a escola construtivista, também denominada Construtivismo Social, de Alves Masotti e Gensel Nauter, de 1999, surgiu no século passado, considera a ciência, ao contrário da abordagem positivista, uma construção de modelos explicativos para a realidade ao invés de considerá-los como uma representação da própria realidade. Então, vamos lá, para ficar bem mais claro, o conhecimento positivista, ele tenta interpretar a realidade, ele tenta moldar, dizer como será a realidade. Por exemplo, se eu pegar aqui uma maçã e eu vou dizer, olha, essa maçã, como é que ela é? Ela é vermelha, ela é um pouco redonda, ela é assim, ela é assada, ela é desse jeito. Então, o conhecimento positivista, ele tenta descrever a realidade, como ele é. O construtivista é diferente, ele tenta construir o conhecimento, degrau por degrau, peça por peça, dentro do quebra-cabeça, até você desvendar este conhecimento. Então, por sua vez, a escola construtivista, ela também tem um melhor construtivista social, ela busca, né, explicar, fazer uma construção de modelos, né, explicativos para a realidade, ao invés de considerá-los como uma representação da própria realidade. Essa é a grande distinção entre o construtivista e o positivista. Assim, o resultado da abordagem construtivista tem como pressuposto o fato de que a realidade é o produto de uma construção do pesquisador frente ao objeto investigado. O objeto científico é um modelo construído e não uma representação do real, uma aproximação sobre o modo de funcionamento da realidade, mas não o conhecimento absoluto dela. Então, dentro da visão construtivista, o que é interessante, é que não existe uma verdade absoluta, mas existe um conjunto, né, de vários conhecimentos que agregados vão nos dar uma visão do todo, certo? Então, sempre vai haver espaço para que a investigação científica avance, para que continue caminhando. Então, a ciência vai se construindo, avançando. Por isso que é chamado de conhecimento, né, de uma escola de pensamento construtivista. Aqui nós temos a questão da classificação, né, vamos lá. Aqui nós temos aqui a classificação, as ciências, como é que as ciências são classificadas, né. Então, elas são classificadas em formais, lógica, matemática, em ciências factuais, e está subdividida em ciências naturais, ciências sociais, como mostra essa figura aqui, ó, vamos lá. Então, não sei se dá para ver a beleza aqui, mas vamos lá. Nós temos aqui a ciência, né. Nós temos aqui ciência, aí nós temos aqui as formais, as factuais. Dentro das formais nós temos a matemática, a lógica. E dentro das factuais nós temos a natural e o social. O natural nós temos aqui o físico, o químico, a biologia, a psicologia. E o social, a psicologia, a social, a economia, a ciência política, entre outros, ok? Então, a ciência a subdivide nessas duas categorias, as formais e as factuais. As formais envolvem a matemática, a lógica, poderia botar aí também a estatística, enfim. As ciências voltadas mais para a questão mais racional, mais lógica. E as factuais subdividem entre as duas categorias, o natural e o social. O natural seria a física, a química, a biologia, a psicologia. E o social, a sociologia, a economia, a política, entre outros. Metodologia e métodos. A importância é alientar a diferença entre metodologia e métodos, ok? A metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido. Para chegar ao fim proposto pela pesquisa. Portanto, não deve ser confundido com o conteúdo ou teoria. Nem com os procedimentos, métodos e técnicas. Dessa forma ela vai além da descrição dos procedimentos, métodos e técnicas. Caso você utilizar a pesquisa, indicando a escolha teórica realizada pelo pesquisador para abordar o objetivo e o estudo. Isso aqui é muito importante, pessoal. Essa distinção entre metodologia e métodos. A metodologia, ela é o caminho que você escolheu. Ah, eu vou estudar o comportamento do setor público, né? Eu vou estudar o comportamento do setor público no estado do Amazonas. Aí, beleza. Qual é a metodologia que eu vou adotar? Análise de documentos e entrevista. Beleza. A metodologia que eu vou adotar é baseada em uma teoria. Sei lá, vou analisar aqui uma teoria voltada para essa questão do setor público. Agora, o método é a forma como eu vou avançar nesse caminho, ok? O método, a técnica, que está lá na parte que a gente descreve lá. Metodologia, depois ferramentas e métodos. Ok? A metodologia é a forma, é o caminho que eu escolhi para avançar na minha pesquisa. E os métodos e as ferramentas são as técnicas que eu vou adotar. Vai ser estatística, vai ser matemática, vai ser levantamento de dados. Enfim, são essas formas distintas, ok? Cada caminho e cada escolha metodológica realizada pelo pesquisador pressupõe um conjunto de etapas a serem cumpridas. Essas etapas constituem o método científico, conforme o bom embuste. Vamos lá? Então, para ficar bem mais claro, vamos ver esse gráfico aqui. Então, nós temos aqui o método científico. Então, o método científico inicia-se com enunciar o problema ou afirmação. Qual o problema? A questão do desempenho dos funcionários públicos na área da saúde. Levantar, qual é a hipótese? Primeira hipótese, eles recebem mal, logo eles trabalham mal. Segunda hipótese, eles recebem bem, porém eles não... É um problema cultural, não tem vontade de desenvolver bem a sua atividade. Aí a gente vai levantar e testar essa hipótese. Como é que a gente vai testar? A partir do método que a gente vai adotar. E aí nós vamos selecionar os materiais. Qual são os materiais? Livros, capítulos de livros, assuntos relacionados ao tema. Selecionar esses materiais. Depois vem o registro. Nós vamos observar. Nós vamos aplicar questionário. Nós vamos ouvir as pessoas. Nós vamos coletar dados e informações. E nos dê um subsídio sobre esse comportamento. Para a gente refutar ou comprovar a hipótese. Aí vem as observações dos resultados. A partir daí nós vamos analisar. Nós vamos fazer o registro desses resultados e analisar. E aí na análise a gente tenta explicar o que está acontecendo. Por fim vem a conclusão. Na conclusão, com base nas etapas que nós seguimos, a conclusão é a última etapa. É o que nós vamos dizer. O que aconteceu? Afinal, é por causa do salário? Ou é porque é um problema cultural? Ah, é um problema... A questão é o salário. O pessoal recebe mal. Logo eles trabalham mal. Porque... Ou não. Aí nós vamos refutar a hipótese. Não é. É porque eles... É um problema cultural. Nesse lugar as pessoas não gostam muito do serviço público. Culturalmente elas têm uma dificuldade em servir. Enfim, não se enxergam como servidor público. Enfim, são questões que podem ser levantadas dentro da pesquisa e do trabalho. Bom, para a Blanca Chase, né? O método científico deve satisfazer quatro condições necessárias. A questão do método, né? Então, muitas vezes... Aqui é importante a gente frisar isso. Quando você vai fazer um trabalho científico, você se baseia no trabalho de outras pessoas. Ok? Ou então você utiliza o trabalho dessas pessoas como base para desenvolver o seu trabalho de pesquisa. Certo? Beleza. Então, o que acontece? O método que a pessoa desenvolveu não significa que você não possa criar uma metodologia nova, entendeu? Você pode até criar ela. Mas o método que a pessoa desenvolveu lá e que você quer replicar no seu trabalho, ele tem que ter replicabilidade. Vamos lá. O cidadão lá fez uma pesquisa, fez um trabalho científico utilizando um método matemático e aí ele utilizou como dados, sei lá, o número de pessoas, a quantidade de registro e a frequência. Beleza. Vou replicar o trabalho dele na minha... numa outra realidade. Ele fez isso para as escolas públicas. Eu vou fazer isso agora para as escolas privadas. Beleza. Aí eu vou ver o que ele utilizou de dados lá. Bom, ele tinha lá a frequência, né? Esqueci agora que eu falei. Ele tinha a frequência, ele tinha um, sei lá, o número de pessoas e... Enfim, outro dado aí. Vamos dizer que a frequência lá tem, mas na privada ele já não tem. Aí vai ter que utilizar um outro dado que seja aproximado desse dado que ele está precisando. Sei lá, ele tem a frequência e não pode usar que lá ele tem lá uma assinatura de folha. Essa assinatura de folha e tal, os registros nela vão ser um número aproximado da frequência que tinha lá na escola pública. Ok? Mas o trabalho dele, o método criador tem que ser replicável. Se o cara fez lá na Alemanha e deu certo, aqui também tem que dar certo. O método dele tem que ser replicável. Isso aqui é muito importante, tá bom? Vamos lá, a questão da replicabilidade. Então, o estudo científico deve ser passível de replicação, independente do cientista ou do contexto de sua aplicação. O método deve ser capaz de gerar resultados semelhantes e até mesmo idênticos. Beleza. É que nem, por exemplo, quando eu trabalhei a questão da curva de Cudders. O cara lá utilizou um método econométrico e aí eu vi os dados que ele utilizou e aí beleza. Além daqueles dados, eu acrescentei mais alguns para ver se eu comprova aquela teoria e deu certo. Ok? Mas teve outros lugares que as pessoas se replicaram e não deu certo. Questões teóricas ou metodológicas. Precisão. O conceito teórico deve ser definido com tal precisão que outros cientistas possam ser capazes de medi-lo, assim como o de testar sua teoria. Beleza. Essa questão da pressão também é muito importante. Fausiabilidade. Toda teoria deve ser passível de refutação. Não existe aquela teoria 100% perfeita. Não. Teorias são passíveis de serem refutadas. Aquelas que não podem ser testadas ou refutadas não são consideradas cientificamente válidas. Nesse sentido, o conhecimento científico deve ser sempre concebido como algo transitório para uma maneira de construção. Isso aqui é muito legal. Essa aqui é a beleza da ciência, entendeu? É de você poder contestar uma teoria ou refutar. Por exemplo, existem trabalhos no mundo que comprovam a existência do Big Bang. Mas existem outros trabalhos no mundo que refutam essa ideia, que refutam essa teoria. Isso é legal. Por exemplo, aqui no Brasil teve um economista que apresentou uma teoria que a formação econômica no nosso país se baseou na agricultura. Já tem outro economista que refuta essa ideia. Ele diz, não, não foi na agricultura, mas foi na pecuária ou então foi em outra área. Então, assim, você refutar, você tentar provar por meio da ciência que aquela teoria é válida ou não. Ok? Então, o conhecimento científico deve ser sempre concebido como algo transitório e permanente em construção. Beleza. Passimônio é uma teoria que visa a explicação de qualquer fenômeno e deve sempre procurar privilegiar o menor número de premissas ou uma determinada estrutura lógica simples e econômica. E aí nós encerramos aqui a nossa aula. Pessoal, eu espero ter agregado valor ao conhecimento de vocês. Muito obrigado pelas perguntas, pelos questionamentos. Fiquem à vontade, tá bom? Para discutir, para questionar, façam suas perguntas. Ok? Desculpem aí pela primeira apresentação eu ter colocado o meu e-mail errado, mas agora ele está aqui, está certo, tá bom? Que eu já dei mais de tarana aí, tá bom? Esse é meu e-mail. Ok? E... Continuem estudando, se preparando, organizando o outro material de vocês. Na próxima aula nós vamos avançar mais ainda em metodologia da pesquisa. E o meu objetivo é que ao término deste curso vocês tenham o projeto de TCC de vocês pronto. Ok? Então, muito obrigado a todos vocês. Tenham um bom dia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.